Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia, preto do blog, blog Genealogia e Cidadania, Genealogia e Informal E é isso aí, hoje nós vamos falar um pouco, um vídeo curto inclusive, mas falando a diferença aí entre certidão e assento Espero que gostem Inclusive eu tenho vídeo no canal falando sobre diferença entre certidão simples e de inteiro teor Então no final vai estar lá nas indicações para vocês verem nos vídeos relacionados, tá bom? Bom, o conceito de assento inclusive ele é muito falado na cidadania portuguesa, né? Então você também que está pleiteando a cidadania portuguesa talvez esclareça um pouco essa ideia Porque o assento é sempre mencionado que é um dos procedimentos para você reconhecer sua cidadania Bom, então vamos lá, resumindo a história A certidão de nascimento ela é um documento que é tirada do assento O assento de nascimento lavrado em um livro depositado aos cuidados de um cartório de registro civil Então, a certidão é o documento O assento é o que está no livro de registro do cartório Também pode-se dizer que o assento é o ato de assento do nascimento Correspondendo à numeração da mesma e como eu já disse registrado no livro de registros Assim, a questão da numeração, o primeiro recém-nascido desse livro é o 001 Como exemplo, pode ter algum outro critério Mas 001, aí o segundo 002 ou pode ser 0001 Enfim, então este é o número que você possui Que todos possuem no livro de registro do qual você teve o seu assento lavrado E como você deve imaginar, o assento acontece uma única vez Porque obviamente só acontece uma vez o seu nascimento A certidão, ela pode ser tirada mais de uma vez Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso Então, vale ressaltar que quando você perde a sua certidão Por qualquer motivo que seja Ela pode ser emitida novamente porque existe um registro no assento E o mesmo acontece quando você se casa, por exemplo Você se casa, a sua certidão fica retida No entanto, não é que você deixa de ter certidão Porque você pode tirá-la a qualquer momento Obviamente você vai pagar taxas para o cartório Mas você pode retirar uma nova via da sua certidão de nascimento A qualquer momento Embora acabe sendo mais usual a certidão de casamento Existem, enfim, todos os costumes, os parâmetros Em muitos locais, se você é casado Você precisa entregar a sua certidão de casamento Não o nascimento Mas de toda forma, você não deixa de ter uma certidão Inclusive quando falamos de cidadania Muitas pessoas têm essa dúvida Principalmente de mortos Não, mas ele só existe a certidão de óbito Ou coisas assim Não, isto não é verdade Nenhuma certidão, nesse caso, deixa de existir Seja de nascimento, casamento ou óbito Evidentemente, né? É claro que muitas vezes existem Averbações nas certidões Enfim, mas essas certidões Não deixam de existir Muito por conta da questão do acento É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado aí Deixem sugestões Enfim, falem do ângulo da câmera também Que eu mudei Tá bom? Obrigado!